Soemos, Sociedade Evangélica de Música Sacra Fundada em 18 de agosto de 1990, é uma associação que tem como principal objetivo o aperfeiçoamento do culto a Deus por meio da música. É uma sociedade interdenominacional que nasceu a partir da iniciativa de um grupo de pessoas que tem em comum a fé cristã evangélica e a paixão pela música do culto divino. Em seu estatuto, homenageia o maestro reverendo João Wilson Faustini pela sua grande contribuição no aperfeiçoamento da música sacra no Brasil e por sua incansável luta no preparo de obreiros e liderança do louvor em nossos cultos a Deus. A Soemos tem patrocinado a realização de eventos importantes da música sacra, oferecendo às igrejas evangélicas em geral os seminários anuais de música e adoração desde 1988. Ela também administra todo o acervo de publicações do maestro Faustini, disponibilizando-os para venda, assim gerando recursos para desenvolver os objetivos a que se propôs. Mais informações, visite o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Lá, Lá, Lá , Lá, Lá A Escóriu A Escóriu Em com a Crenção